Aí pessoal, beleza? Fase 9 do vídeo de construção do kart cross com Ré para duas pessoas. Já de início aí vamos pedir o like do pessoal, vão se inscrevendo aí pessoal, se vocês curtem nossos vídeos, se inscreve no canal, se inscreve no Insta também, a gente vai deixar na descrição ali do vídeo para vocês. Vamos deixar o WhatsApp ali também na descrição. Quem tiver aí construindo ou finalizando o seu kart, com base no tutorial que a gente finalizou ali, então vão mandando ali suas fotos, seus vídeos para a gente ali, fazer um vídeo legal e apresentar aí o nosso canal para vocês. Lembrar também pessoal, eu estou fazendo o kartzinho, o volante esperto aí, o volante para kart, nós vamos estar deixando ali o valor dele na descrição do vídeo ali também, pode estar entrando em contato pelo WhatsApp, ele também vai estar entrando em contato com vocês. Lembrando também, agradecer o pessoal que está mandando as fotos e os vídeos aí para nós para nós, beleza? Isso aí pessoal, também aqui os pneus do kart, quem tiver interessado em pneus assim, vamos lá na fase 6, que a gente já esteve postando desse tutorial, vai ter todo o contato ali da RPM Pneus, foi a empresa que patrocinou a gente aqui, colaborando para estar acontecendo esse tutorial aí para vocês, vamos dar uma olhadinha lá. Então vamos começar aqui o que temos para essa fase 9, né? Então antes de mostrar aqui, vocês devem estar vendo aqui que o kart já está com essa frente aqui, a gente está tentando fazer um desenho bem animal ali para ele, deixar bem legal essa frente aí, a gente vai estar mostrando então alguma coisinha só que foi o final do outro vídeo, né? Mostrando alguma medida dessa parte de baixo aqui, ó. Então aqui pessoal, só para ficar bem claro para vocês, né? No último vídeo ali, então a gente fez essa partezinha de baixo aqui do kart, né? Então só para ficar certo, né? A medida aqui, ó, ficou esse cano por dentro desse ferro aqui, até esse cano que a gente colocou, né? 12 centímetros, está dando aqui. E também foi outra medida, né, Muriel, que a gente tinha que ter passado ali, só para deixar bem certo também, foi a medida aqui que ficou aproximadamente lá, ó. Então a gente colocou por fora da cantoneira a frena, né? Então dá 1,40, está dando 1,40 até na linha com a parte de dentro desse cano, né? 1,40 e no outro lado ali deu 1,39 e 5 milímetros ali, aproximadamente isso, né, Muriel? A gente teve pelo outro lado aqui, né? Então como a gente sempre fala ali que alguma coisinha pode estar variando um pouco, né? Então está aqui, ó, 1,39 e meio, chega a passar um pouquinho, 0,6 ali, então dá um pouquinho de diferença, né? Só para deixar isso aí, a gente já passou no outro vídeo, né? Só para deixar mais claro isso para vocês. Então vamos mostrando as outras coisas aqui, né? Para não alongar muito esse vídeo também. Então essa parte aqui de cima a gente fez toda com o mesmo cano do chassi, né? Da base ali, disso aqui, que é 27 milímetros de diâmetro. Então o pessoal vai precisar, só lembrando novamente, ó, que às vezes tem alguém que não vê todos os vídeos ali, né? Isso aqui é tubo de ferro costurado, se chama, né, esse tubo, 27 milímetros. Então o pessoal vai precisar, primeiramente, cortar dois canos aqui, ó, com 30 centímetros. Esses dois aqui, 30 centímetros, né? Esses canos. Aí o que vocês vão fazer ali, pessoal? Vão, vocês colocando ele aqui em cima desse outro, ó, vão ver que precisa ter um acabamentozinho. Se o Daniel mostrar melhor aqui, ó. Podem dar só um acabamento pelo lado de fora, para quando encostar ele aqui, né, que ele vai ficar pendido assim, né, um pouco. Então já dão um acabamentozinho ali. Vocês vão ter que deixar 10.2 centímetros daqui, 10.2, né, pelos dois lados. E vão ter que estar deixando, vai ficar aqui no meio, ó, 24 centímetros. Então o pessoal pode colocar esses canos aqui, ó, e tá deixando uma distância de 35 centímetros de um até o outro aqui, né? Então vamos posicionar esses canos aqui, um por vez. E como vocês podem estar vendo, se tu mostrar mais de lado, Daniel, eles estão inclinados para frente também. Então acredito que o melhor é o pessoal colocar esses canos aqui, tentando obedecer, né, essa distância de 24 centímetros embaixo, vamos virar aqui para ficar melhor, 24 no meio aqui, né, 10.2 nos lados, e deixar 35 aqui no meio. E deixa um pouquinho já inclinado aqui para frente, pessoal. E pode estar dando um pontinho de solda, que nem nessa, pode ser nessa parte aqui, ó, dar um pontinho de solda aqui, e outro aqui assim, ó, porque a gente vai ter que começar a conferir a distância daqui até lá. Talvez vocês vão ter que quebrar o ponto de solda e soldar novamente também, né? Então outra referência aqui, para poder estar deixando isso no lugar, como é que vocês vão ter certeza, ó? Dá 1,54m, vamos ver primeiro da cantoneira lá, né, amor, ó, no mesmo ponto lá, ó, coloca depois da cantoneira, por fora da cantoneira aqui, ó, por fora. Então, até aqui no começo do cano, aqui, ó, que ainda não vai ter essa parte de cima, né, aproximadamente, está dando 1,54, 1,54 e meio ali, mais ou menos isso, vamos ver o outro lado. Por fora da cantoneira também, tenta deixar a medida bem reta, né, também aqui, ó, 1,54 e meio, mais ou menos isso. Pode girar em torno de 1,54 ali, né, é que agora eu estou medindo por cima já desse cano, né, acho que foi aproximado isso ali, ó, 1,54 e meio. Então, a partir do momento que tirarem a medida já fechar ali também, vocês podem tirar essa medida aqui, ó, pode ser cruzado assim, a encosta na balança aqui, né, do chevette, vai encostar ali, até que assim, dava 58, deixa eu ver se foi isso. No início do cano. É, no início do cano, então, como vocês estão vendo aqui, né, está ruim da gente medir agora por causa desse cano, né, vocês não vão ter isso aqui ainda, então, 58 até da balança, encostado aqui, até o cano, comecinho dele, 58. Vocês vão fazer isso nesse lado, vão fazer isso no outro lado aqui também, né, 58, vai ter que dar ali, aproximados, são valores ali aproximados, pessoal, se variar um pouquinho não precisam ficar assustados, né, então grava bem essas medidas que já vocês vão conseguir ir deixando uma inclinação desse que a gente está fazendo, né. Então, ficando dessa forma, com os 35 centímetros ali e seguindo essas medidas que a gente passou, vocês já vão soldar um pouquinho melhor, né. Então, cuida também quando soldar um pouco ali, volta e confere as medidas, que às vezes a própria solda, ela vai repuxar para algum lado esses canos, né. Lembrando também, né, Tiago, para o pessoal deixar ali bem parelho o cano de baixo, né, deixar mais para frente, mais para trás, aqui é a parte de baixo dele. Isso, é, tenta seguir uma linha, pessoal, para ficar retinho, né, para não ficar isso colado mais para cá, mais para cá, não vai importar tanto aqui, mas pode ficar uma coisa mais feia depois também. Então, quanto mais capricho, mais vocês conseguirem deixar igual um lado e outro ali, né, vai ficar uma coisinha mais legal, mais caprichada mesmo. Então, vamos fazer essa parte, deixa eu ver o próximo passo, aqui que eu tenho para mostrar para vocês. Depois disso, então, a gente já vai partir para esse cano de cima. Isso aqui vocês vão pegar um pedaço de cano de 96 centímetros, que ele já vai, dá para fazer isso aqui tudo, ó. Aí, como é que vão fazer, pessoal? Vão pegar esse cano em cima de alguma base, né, um balcão, alguma coisa ali, né. Vão, até no chão, dá para fazer isso aqui, ó, vão contar 27 centímetros, vocês têm que fazer uma marquinha, 27 centímetros, vão fazer uma marca, aqui não vai dar para identificar que já está fechado, né. Mas vão deixar 27 centímetros, faz uma marca, deixa mais 1 centímetro, vai fazer outra marquinha, vai deixar 40 centímetros, aí vai fazer uma marca, 1 centímetro, marca novamente, vocês vão ver que vai restar 27. Para que que essas duas marcações, que vai ter aqui e aqui, vocês vão entrar com o disco de corte, né, em uma das marcações, vamos supor que aqui seja o meio, né, então, uma marcação vai estar aqui, outra aqui, vocês vão entrar com o disco de corte aqui, até quase cortar o cano, todo ele, né. Vão fazer um corte e vão fazer o outro, na outra marca. Para que que é isso? Lembrando que esse corte, no final aqui, ele vai ter que se encontrar, ó, vai entrar aqui e vai vir nesse ponto do meio, e aqui vai entrar na outra marcação e vai vir até no meio também. Isso é para vocês conseguirem pegar e dobrar esse cano, né, como está aqui, ó. Então vocês vão ter que fazer isso num lado e cortar nas duas outras marcações também, até quase romper o cano, né, e vão, vocês vão ver que quando ele quase rompe, aqui, com a mão mesmo, vocês conseguem vir e dobrar ele, né. Então aqui não está bem soldado ainda, para vocês verem, ó, nenhum dos dois lados ficou igual, né, bem igualzinho, porque é um trabalho bem artesanal mesmo. O que que é o detalhe que a gente tem que cuidar, ó? Seria alinhar para nenhum dos lados ficar mais dobrado que o outro. Como é que vocês vão fazer? Vamos pegar ou um cano, como esse aqui, ó, e vão encostar daqui até aqui, ó. O que que tem que, o que que tem que ficar ali? 10.8, vai ter que ficar 10.8 por dentro do cano até dentro do outro cano. Então vocês vão conferir aqui e aqui. Ou vão pegar isso aqui também, como isso vai estar fora ainda do kart, vão pegar no chão mesmo, em cima de um balcão e vão encostar isso aqui, né, como se isso aqui fosse o chão, isso aqui fosse a base. Vão encostar e vão tirar a medida. Daí vocês vão ver se está aproximado com esse nosso, né. Aproximado então 10.8. Se um lado ficar mais fechado que o outro, aí vocês vêm e vão puxar um pouquinho de novo e vão soldar assim depois, né. O que que tem que cuidar também, ó. Para nenhum dos dois lados, ó, é quando vocês, às vezes o pessoal, quando vai dobrar ali, ó, não vai ficar bem certo. Vai ficar um lado dobrado aqui e o outro mais para baixo. Então vai ficar uma coisa desparelha. Se isso acontecer, aí também vem, pessoal, ver, por exemplo, se esse cano está torto mais para cima aqui, né. Vocês vão pegar embaixo dele, vão dando cortezinho ali e vão tentando torcer ele para o lado certo. Vão ter que estar olhando e vendo uma linha, né, que fica uma coisa só. Com ele pronto assim, né, vocês colocando ele no chão também, se for uma base bem reta, colocar ele de lado, como ele está aqui, ó, no chão, vocês conseguem ver se ele fica um lado mais levantado que o outro para conseguir alinhar ele melhor. Então, a partir do momento que já fechar a medida aqui, vocês podem estar dando alguns pontos de solda para travar ele. Aí como é que vão fazer, ó? Vão chegar com esse cano e vão posicionar aqui em cima. Vocês vão ver que para acomodar ele aqui, ó, como esse cano a gente tinha pedido para cortar com 30 e era recorte reto, né. Então, quando colocar aqui, como está inclinado, ele vai bater primeiro nesse lado e nesse outro também. Então, vocês vêm com uma lixadeira, alguma coisa, e vão estar lixando um pouquinho ali, ó, só para ele conseguir aproximar mais e não ficar muito longe aqui, né. Então, vão lixar um pouquinho e vão acomodar esse cano em cima, cuidando também para ele ficar bem centralizado com os outros dois. Lembrar o pessoal também, a altura média que ele ficou aqui, né, fica 29.3, que ficou o nosso, né. Seria de dentro desse cano até essa parte aqui, aproximadamente 29.3. Ficou, né. Confere os dois lados, então, pessoal, ver se ficou igual também. Então, vão estar acomodando ele aqui e o outro passo também é estar cuidando em que inclinação vocês vão colar ele no kart, né. Então, deixa eu ver aqui como é que a gente fez isso. Foi o que a gente viu ali, né, Muriel? A gente ia medir daqui até essa outra parte, né, até a base que dava 37.7 aproximado, daqui pessoal, da base até por baixo do outro cano, 37.7. O nosso também, pelo que a gente viu, variou um pouco de um lado e outro. Então, não tem problema, né. O negócio é num conjunto, entre todas as medidas, está conseguindo ficar legal. Pelo que a gente viu também, foi a medida aqui, dessa parte, né, Muriel? Isso, até a balança aqui. Dessa parte aqui, ó, dessa parte até a balança do kart, 19 centímetros. Isso, tá. Aproximados, ó. Encostando, então, na balança do kart, nesse ponto e até no cano. No início do cano, aliás. Isso. 19 centímetros. 19. Então, o pessoal vai conferir isso ali. Pode estar conferindo a altura aqui, se está batendo com o nosso, né, que foi 37.7, que vocês já vão estar conseguindo ter uma ideia da inclinação certa, né, que vão estar colando esse caninho. Ao posicionar ele aqui também, ó, vocês vão ver que automaticamente já os dois lados vão ficar um pouquinho pra fora, né, do cano. Então, já mede pra, já cuida pra isso aqui ficar bem alinhadinho, né, nem mais pra um lado, nem mais pro outro. Ó, como podem estar reparando aqui, né, onde a gente fez esse corte. Então, vai estar meio que alinhado ali, né, no lugar. Então, agora o que a gente tem que passar pro pessoal, acho que medidas, era isso, né, Muriel? Pra você conseguir alinhar esse conjunto. Então, falta, falta essa outra parte aqui, né. Então, já vamos passando essa parte. Primeiro passo aqui é cortar dois canos com 21 centímetros, que seriam esse e o do outro lado, né, que é igual a ele. Então, o pessoal vai cortar com 21 centímetros, esse caninho ali, e pelo lado de dentro, como vocês estão vendo que ele tem esses recortes aqui, né, ele ficou com 18,5. Como é que vai fechar isso aqui, ó? Em um lado, pessoal, tem que tirar 1,2, 1 centímetro, 1,2 daqui, vocês têm que cortar e acabar em nada aqui, deixar o comprimento normal dele. E pra parte de baixo, vocês vão tirar 1,8 centímetro. 1,8, vão tirar daqui e vão acabar o recorte em nada ali também. Então, fazendo isso, faz isso nos dois lados do kart, né, então a parte que foi menos recortada é aqui. Como é que vocês podem fazer, ó? Vocês vêm aqui, vão medir 6,2, 6 centímetros, ponto 2, daqui, da borda, né, do cano, até aqui, ó. Vão encostar ele já no lugar e vão estar seguindo uma linha, mais ou menos. Vamos mostrar de cima, Daniel. Temos que mostrar de cima pro pessoal entender, mais ou menos, como é que esses canos foram colocados ali, né? Então, a gente também pode passar, Muriel, só uma referência em média. Quanto que era desse canto aqui? Média ali, vamos passar pro pessoal? Então, alguma referência que pode deixar ali, ó. Em torno de, vamos encostar bem pelo lado ali, em torno de 11,5 do comecinho da balança, né? Isso, tá. É em torno disso ali, né? Não sei se o outro lado ficou igual também. Então, vão estar colocando ele aqui e vão estar dando já um pontinho de solda a 6,2 e vão conferindo se aqui ele tem que restar 16, né, Muriel? Isso, é 16, por exemplo. É, já tendo esse recorte, né? Já tendo esse recorte, ele tem que ficar 16 centímetros daqui até aqui. Então, vamos vendo aqui o que tem que passar mais. Então, o pessoal fazendo isso, já deixa com um pontinho de solda. Não vai soldar bem ainda. Vamos recortar esses outros dois canos que vão aqui e no outro lado, né? Esse aqui, ele vai ter 18, esse cano. 18 e vocês vão deixar com 16 por cima dele. 16. Então, nessa parte aqui, ó, como é que o pessoal vai fazer esse recorte? 1.3, é 1 centímetro ponto 3, aqui, né, 13 milímetros. O pessoal vai entrar com um corte aqui e acabar em nada aqui em cima, né? Para a gente não perder nada dos 18 que tem esse cano. E aqui, 7 milímetros. 7 milímetros aqui tem que fazer o corte e acabar em nada aqui também. Aí, como é que vocês vão fazer, pessoal? Aqui, aqui a altura que ficou é 4 centímetros ponto 8. Daqui até onde vocês vão colar esse cano. 4 ponto 8. Vocês vão encostar esse cano aqui, respeitando essa altura que ficou ali. E já vão vendo como ele vai se encaixando nesse outro aqui, né? Vocês já têm uma referência da medida, né? Daqui até lá. Então, aqui é só ele respeitar esse outro e aqui também. Se ficar um pouquinho diferente que o nosso aqui, não tem problema. Vocês só vão buscar fazer os dois lados iguais. Isso aqui é só uma proteção na frente do kart. Para dar um desenho para ele também, né? Esse design que a gente buscou aqui. Então, se ficar um lado um pouquinho diferente do outro, vocês vão buscar fazer os dois iguais, né? Para ficar tudo certinho. Não tem problema ali se variar um pouquinho na medida, né? Então, todos eles vocês vão... O que fazer num lado do carrinho, vão fazer do outro também. Aos poucos, quando ir fazendo as soldagens, né? Vão conferindo, vão tirando medidas novamente. Se vocês tirar uma medida daqui e aqui, vão fazer isso no outro lado. Vão fazer desse ponto até o outro lado também. Daqui até mais para lá. Tira todas as medidas para ver se é isso mesmo. Se está ficando certinho, né? Para não ficar torto depois. Tudo é mais fácil arrumar na hora. Depois que já tiver tudo mais feito, né? Vai ficar complicado para você conseguir arrumar isso. Então, o que a gente tinha mais, Muriel? Para conseguir passar aí para esse vídeo? Para hoje, basicamente, seria isso, né? Esperar a parte da frente ali, todas as medidas. Isso. Então, assim também. Se o pessoal vai tendo dúvidas, vão perguntando ali nos comentários ali para a gente, né, pessoal? O que a gente puder vai estar ajudando vocês ali. Vai estar respondendo também, né? Lembrar que também, pessoal, só para mostrar, né? Os outros amortecedores, ó. O outro vídeo não estava colocado ainda, né? A gente colocou ali. Foi só ponteado no lugar, né? Lembrar novamente aqui, ó. O Daniel conseguiu mostrar bem. Bem no comecinho ali do encaixe para a mola, né? Bem no comecinho ali do encaixe da mola, vocês vão fazer a soldagem ali dele. E vão dividir ao meio. Vamos mostrar bem daqui, Daniel. Vamos mostrar daqui, ó. Dividir bem ao meio. Então, para ele não bater nem nesse lado, nem no outro. Tentar dividir certinho ali, né? É só isso que vocês têm que fazer, né? Aqui o kart está com a suspensão toda esticada, né? Para baixo. Quando colocar ele no chão ali, tem que ver como é que a gente vai fazer aqui ainda também. Mas ele vai vir um pouquinho mais para cima, né? Já está aqui montadinho com a caixa de direção, né? Não tem problema se vocês for construir isso sem os pneus. A gente acabou já colocando isso aqui antes, né? Até para poder estar vendo o projetinho. Se quando virasse aqui e trabalhasse a suspensão, se não ia bater em nada, né? Até na parte ali do chassi também, né? Ali atrás. Como o Daniel está mostrando para vocês, né? Ó, outro lado aqui também, ó. Estou virando aqui. Tem tudo para essa direção ficar bem levinha. Porque a caixa é a direção, né? Do carro mesmo, né? Vou mostrar aqui, né? De um lado e outro. Então acho que era isso, não é, Muriel? Fechou para esse vídeo? Vocês estão curtindo aí, pessoal? Não esquece do like, vão acompanhando a gente aí. Até a próxima, beleza?